Jojo Em sua mão Ele passa E faz graça De tudo Toda praça Se enche de sol Nem barbicha Nem cabudo Faz dançar O mundo inteiro Vai de balsa Rock'n'roll Sabe me chamar de bombom No amor é um garotão Que me quer demais Só não quer Gamação Eu com ele sou algo mais Junto dele tenho cartaz Show que se puder lhe Comprar outras eu dou Ele passa E faz graça De tudo Toda praça Se enche de sol Nem barbicha Nem cabudo Faz dançar O mundo inteiro Faz dançar Vai de balsa Rock'n'roll Sabe me chamar de bombom No amor é um garotão Que me quer demais Só não quer Gamação Eu com ele sou algo mais Junto dele tenho cartaz Show que se puder lhe Comprar outras eu dou Ele passa E faz graça De tudo Hum Pode tirar o olho Meu bem Que este é meu Ninguém tasca Ele passa E faz graça De tudo E além disso Quem tem algo mais Com ele sou eu Ele passa E faz graça De tudo Toda a gente Ameiou Em sua mão Ele passa E faz graça De tudo